Quando aquela porta se fecha, você já sabe, né? A gente vai aprontar. Gente, ela é uma das meninas que tá vindo pra teste mais desenrolada. Falei, eu vou ter que chamar ela pra participar desse vídeo. Você sabe, você viu aquele menino lá, o Javi? Viu. Ele é tão tímido assim, sabe, na dele, quietinho. Ele é a pessoa perfeita pra isso. Porque assim, eu acho que ele não vai cair na troja, porque ele é muito tímido. Só que o quê? Você vai trolar ele falando que você quer dar o fruto pra ele. Gente, ontem teve festa e a gente tá muito cansado. Tem pouca gente na casa, tem poucos moradores e alguns testes. Tá cada um em um cômodo, sabe? A Gabi e o Barone saiu pra ir almoçar fora. Então a casa tá bem quietinha. Então é a oportunidade perfeita pra isso, pra essa trolagem. Que aí você mete o louco, fala, ó. Tem pouca gente na casa, ninguém vai ficar sabendo. Perfeita e pororó. E ele é muito meiguinha. Então vai ser muito engraçado. Já sabe o que fazer? Já. Eu acho que eu nem preciso falar muito, porque você é desenrolada. Vou chamar ele, vou falar assim, vai lá pro estúdio que... Eu ou você chama que você quer gravar um TikTok com ele? Agora, Giovana! Vou chamar ele, já posicionei a câmera. Não dá pra ver nada daqui. Tá todos os computadores pretos e o celular do barraco agora é preto. Já entra já conversando pra ele nem prestar atenção. O que o homem está olhando, aí ele não vê nada. Tá. Tá, entendeu? Dois mil anos depois... Tá bem? Tá bem, não sei. Chegou hoje? Faz tempo. Faz tempo? Sim, sim. Mas você chegou hoje? É, agora? Não, faz um tempo. Tava te olhando, gostei de tu, hein? Não, não sei. Deixa eu te falar, é... Eu queria gravar um TikTok com você, a gente só. Vamos gravar? Vamos. Você arruma um bagulho pra nós apoiar. Vai ficar gravado agora? Não, eu quero que você queria te perguntar onde eu tô. Não, você queria. Não. Eu queria ficar com você. Vamos. Mas, enfim... É uma coisa assim, né? Eu não sei, assim... É porque eu tenho que ir na casa. Não sei, se eu gosto de uma coisa... Sei que você sabe, mas... Ninguém pode saber, né? Não, sim. Eu não vou contar, você vai? Não. Não sei. Tá louco, já? Já te sigo, a minha lista, já. Já? Tá durinho que faz tempo, já, cara. É? Agora eu vi, meu Deus. Tá durinho também. Olha o rato. Não, mas é isso. A menina falou que tem... Não, lá. Chegada, hein? Caralho. Ai, que louco que eu tenho que fazer uma moca. Ui, ui, ui. Mas qual que é? Vai... Como faz pra dar um bicho na tua boca, linda? É? É? Tá durinho. Quer ficar aqui? Cat, deixar nada. Agora, porcentagem, agora! Se beijar muito bem Quero replay Vai ter Ai carica Mas e aí Vamos gravar um vídeo Vamos Olha É a bandida É a roda É nova essa né Eu subi aqui pra pegar o celular Ela beijou muito Eu tava assistindo o vídeo agora pra editar Meu, eu tomei um susto Eu não sabia que vocês iam se pegar real Que beijo molhado que foi Fui, é isso né Ele caiu na trollagem Só não na inteira Porque fruto não pode aqui dentro Ele sabe também Ficar de olho nele Ela sabe, ele sabe Amiga, desenrolou demais E é isso Termina o vídeo Inscreve no canal Dá like aí E é nóis A Bandraque Ela ainda fala que ela não é Bandraque Foi Tudo bem Tudo bem? Quem tá no jogo O povo do canal te conhece? É isso Esse é o cinema de mim né Parece um pigmeu ele né Muito E já tá morrido Tem 16 anos E beija tudo aquilo Tem um 12 E já tudo aquilo E já beija tudo aquilo Será? Tá aqui no pé Ele beijou? Eu beijei que ela Cava tudo crevado lá no estúdio Tá chato? Que ela sentou no seu colo Que isso cara? Tá louco Ninguém avisou não? Ninguém avisou aqui no pote? Ah Ninguém avisou pra ele aqui no pote? Agora eu saquei Desculpa Meu, que beijo foi esse cara? Que beijo foi esse cara? Ah, foi um beijo Não, não É mesmo Você falou que ia aceitar sem ninguém saber Ó Barone Ó Barone Ó Barone Ó Barone Ele falou Se ninguém souber Aí rapaziada Não comeu milho ali, tá ligado? É só milho mesmo Que você pode É Não vem tentar outra coisa Milho e trato Não esquece Você caiu na trollagem Porque ela é muito gata, né? Quem nunca iria Cadê? Chama ela, chama ela Deixa nos comentários Se vocês querem replay Chama ela Que eu quero um replay agora Pra finalizar o vídeo Vocês gostou tanto? Só faz um selinhozinho pra Vem o que vocês quiserem Ou beijo O que vocês quiserem Calma aí, vou chamar ela Eu chamo ela de Thames Que Thames Ele não sabe nem seu nome, cara Como que vocês dão Aquele beijaço no estúdio E ele não sabe seu nome Aí, você me trollou, tio Qual que é a fita? Amiga, ele falou Que ia finalizar o vídeo com você? Ele falou Que ia finalizar o vídeo com você? Não Tá saindo Acho que já chegou a minha hora De se retirar Mas eu não vou querer não, tio Sai Ih, ficou nervosinho Tá me trollando no bagulho Qual que é a fita Você tá numa casa de conteúdo Eu acho Você acha que você vai ficar beijando pelos cantos? Não vai, não Você vai beijar aqui, ó Pra dar conteúdo É, tá vendo a família Tô lá Tá bom, vai Finalizinho o vídeo aí Vocês querem finalizar com? Um beijo ou não ser lindo? Tô lá, você é melhor que você não tem Beijou ou não beijou, vai Beijou ou não beijou Beijei, não Beijei, não Mó frango, até ela não consegue pegar Ô É o quê? Mó frango, nem ela consegue pegar Tá bom Tô me humilhando agora Só falta falar isso Que eu tô implorando Me pega Tô necessitado Não, Gê, na hora É o negócio dele Ai, tá ali Já peguei, já Mas pegaria de novo